Oh 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 Não vai ser boom Vou partido, vou para a Jamaica Visitar o paraíso e fazer zoom Sou levado pela correnteza Mas o corpo se diverte, tudo bem Encantado por toda beleza Quero ter a natureza aqui na mão Natureza aqui na mão O sol vai brilhar Milagre de luz Dançando no céu E a gente é feliz O sol vai brilhar Milagre de luz Entrando no céu E a gente é feliz Vagalume acendo na estrada Entre as folhas das palmeiras, urro a prata As crianças recriando a vida Balançando nessa rede, tudo basta Você sabe, eu perco o juízo Mas você nunca se encontra, meu amigo Tchê-tchê-tchê Vou pensando multicolorido Vou vivendo os meus sonhos proibidos Tchê-tchê-tchê vis-o Fim sinistro Tchê-tchê-tchê O sol vai brilhar Milagre de luz Milagre de luz E tanto no céu E a gente é feliz O sol vai brilhar O sol vai brilhar Milagre de luz Milagre de luz Dançando no céu E a gente é feliz O sol vai brilhar O sol vai brilhar Milagre de luz Milagre de luz Dançando no céu E a gente é feliz Oh, 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 oh É gay Música Reggae